...de quica no baile, na treta, quica pra tropa Daquele jeito onde sempre essa porra não escrita Não sabe, não se envolve Não vou te explicar o que pode ou não pode Muito pra entender, ela ainda se envolve Bique de bandida, posando com a minha nove A minha energia é gigante, é o que vocês querem ser Bique de bandida, posando com a sua vida A sua vida vai se torcer na vida, vai escorrer Bique de bandida, posando com a sua vida Bique de bandida, posando com a sua vida Já que essa mina nunca é com bus Cê tá ligado que agora eu tô rimando Por isso que eu pus Essa grima cê vai morrer na fila igual lá o peixe no SUS Eu tô rimando o som iluminado Então eu reparo o feixe de luz Tu tá ligado, agora eu bato É por isso que você não cabe E me receparei um feixe de luz E mas você não sabe Cê tá ligado, né mano? Eu vou te bater na aqui várias vezes E mas você não sabe, eu não sou os caotas Eu tô todo de preto e não sou Nat Vader Ou, ah, eu vou te matar Não sei, não tenha sorte Cê tá ligado? Eu sou o dono da constelação Tua estrela da morte Por isso agora te vejo Cê tá ligado que é igual cereja Juntando bobo que você é bobo Cê é estrela só, mas estrela negra Tudo bem, já até te anotei Te provo que eu sou o trem Mano, eu que sou sensei Agora você sabe que eu vou rimar Eu sou a lei Você falou, eu sou estrela Tô brilhando pra alguém Inspiração pra alguém Diferente de você Que pra mim eu sou otário E gosta de se crescer Tá achando que me bate na batalha Ha, 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 ha Sorrinho ainda debocho da toca Sorrinho debocho da minha cara Eu tô jogando igual Barcelona Eu passando na paz fumando um baseado Sai pra lá, malucona Ai, 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 ai Ai, 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 ai Já é Já é Já é Já é Ela falou que o Hulk gosta de se crescer Só porque ele tem o molho É que muitos dizem que eu sou o menor de todos Porque às vezes eu me encolho E tudo bem Tudo bem Imagem 3 2 1 3 Você pra mim é um otário Esquanto por isso se perde na trilha Porque só tem dois opção A loucura ou a hipocrisia Não passo de fase Eles gritam pra mim Porque só os loucos sabem Só os loucos sabem Eu tô na improvisação Só existem dois caminhos A terceira é o Felipe Hedge E a quarta é o Chorão Nenhum desses versos foram seus Tá ligado que eu vou na visão Se é pra falar de Felipe Hedge Cê não viveu Só viveu a ilusão Eu falo de quem eu quiser Por isso que agora mando tu se fuder Eles fossem minha referência Para ver eu crescer E mano, eu sou o Chorão Ele é minha referência Eu sempre vou fazendo tudo mesmo Na sua vez Ai, você tá ligado, né mano Que agora eu chego fazendo Meu filho na batida Eu sou minha referência É quando eu sento Tem quatro fases da minha vida Então aprende, tá ligado, né mano Agora eu tô na linha Refletindo sobre o meu futuro Ao lado de três cadeiras vazias Vai tomando, vai tomando Tomando o que? Tu que é malucão Agora mano pode deixar Que eu chego na improvisação Agora tu acha que é bom Mas pra mim é você e ninguém Eu vou ser na inspiração Ai, me perdi mais suave Segundo round tem E aí, senhor Então pra um Não grita pro outro Pro direito Que é começar o rádio Pariu, isso é pra que Achei que foi rap Família Tá bom, tá bom Pariu, isso é pra que Achei que foi sereia Família Prava, prava Rope mais era Que é a espiga Solta, Francinal O bicho Tony Yeah Mata esse cara no Detroit Mata esse cara no Detroit Mata esse cara no Detroit Go Rimas em três, dois, um... Ah, mata esse cara no Detroit, ei, ei, chego de um jeito diferente Mano, sabe que isso pra mim é prepotente, entro na tua mente se pra você não me entende Quer fazer um flow? Você quer dar show? Pode deixar que a sereia tudo dominou Agora você sabe, mano, que eu vou além, tu é bosta, tu é otário, é referência pra ninguém Você quer falar que é domina, por isso agora eu tô na esquina, sempre quando eu passo o menos e falo Ele é o que rima, ele é o que rima, é o que faz direito, você fala que você domina, eu nem senti teu efeito Então calma, que é efeito dominó, você cai, quem te mata é o Pololó, tá ligado? Porra, você não entende, você não faz algo melhor O que que você tá falando? Eu já chego argumentando, por isso que eu te provo que eu passo de fase Receito um efeito de boa rap e você é feito de crack Efeito de crack, cala a boca, você não pode Você ri demais, é o KKKK9 vezes, ai, eu te mato melhor na várias mesmas Você é fraco, eu tô de rola de Mercedes KKKK9, então vai se fuder o rimo KKKK9 mais vezes do que você Eu te mato até de manhã, na onda do K9 não bateu na Ku Klux Klan Eu vou te matar, visualizações eu tenho bem mais do que 3K Oi, mas tá de manhã, mas por isso causa capote Tu tá todo boladinho, porque é o famoso serrote Se eu não digo não, eu te rolo é o K9 É, bop bop Ah, eu sou o serrote, já é, vou rimar Só porque eu cortei a tua mão pra você não me cascar Pegou a visão? Tá ligado que eu vou rimar? Vem lá, o cotoco, como é que o baseado eu vou te rolar? Descerou! 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 Barulho pro terceiro oute! Pasque Cazubi Quintano Mata aí ovo! Podeเจcar o fluoridos! Parte Cazubi, hein? Parte Cazubi É pra matar o cara no drill, isso é fácil pra mim, fácil pra mim Agora eu te provo que é só pra babacaralho, mano, você é ruim Ah, e calma que eu sem chegar, ei, prontinha para matar Pode autália pra cara que é o tempo de line, ainda sem debochar Mas não sou 8V, você tá ligado, você não tem a prática Não tem problema pra quem tirava 10 em matemática Você tá ligado, é sobre matéria que eu vou na função É que o meu reflexo faz matéria mesmo, eu sendo da turma do fundão Que merda, olha só tu nessa gás Esse cara paga dica que esteja americano, mas esse que eu escrevi no Paraguai Ah, do Paraguai Quando a disciplina, Jean Paul Black, esse é o gangster Mente China Mente China Cala sua boca que você não se avança, você não sabe sobre o conceito de ser um gangster Não precisa estar no lugar, é só tirar os menores e dar comida pras crianças Então pega a visão na verdade É isso sim que é ser um homem, é um gangster, ou seja, é responsabilidade Gangster não vive assim, sabe que você é ruim Você sabe que esse ano é o verdadeiro significado de gangster Fala a verdade aqui pra mim Eu tô ligado, meladinha, cheio de ódio, meu amor, tipo um bandido Você tá falando muita merda, pelo visto é você que tá perdido Ai, cala sua boca, você quer falar de que é por isso agora, você não embrasa Você quer me ensinar a viver, eu sempre vivi na rua Seus pais não são liberais, você sempre viveu em casa Então pega a tua visão, tá ligado não? Eu vou fazendo aqui, não me perco O foda é que eu sou preto e você é preto e quer me ensinar o que é o gueto O meu pai não é merda, por isso rimar sem microfone Eu não tenho pai, minha mãe não me dá a mão e hoje eu ainda tô rimando cheio de fome Tá tomando puça, pução Eu sou brava pra caralho, amanhã eu sou estrela Dispositão Tá rimando cheio de fome, tá ligado que eu faço a poesia Mas quem se alimenta de rap nunca tá com a barriga vazia Eu tô tendendo o octógono, segurando o meu cinturão É, por isso que agora você vai tomar um pão pra cacete Não tô mais de barriga vazia, você foi o meu banquete Eu sou o banquete dela, eu sou o banquete dela Eu tô rimando, te deu uma digestão Eu sou tão grande que você vai cagar chorando Eu te devo infasto, vai cagar chorando Pra mim tu é um infasto O senhor tá um, não grita pro outro Não tem quarto round E é isso, o direto que é começando Sério, quero nem olhar pra cara de vocês Barulho só pra quem achou que foi sereia, família Tá bom, tá bom Barulho só pra quem achou que foi roto, família Agora eu olho, agora eu olho Se eu sou fã Se eu tiver, deve ser ninguém daquele getal Sereia pra próxima Obrigado 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 O que é isso?